Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da Giorgia Milone, a primeira-ministra da Itália, que é aquele negócio, né? É de direita, mas é bem sósta também. Resolveu aumentar o imposto sobre quem tem conta em banco. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Papai Sonega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu gosto muito da Giorgia Milone, ela tomou um monte de decisões corretas, mas de vez em quando tomou umas decisões erradas também e essa daqui é uma delas, né? A decisão de... o imposto de 40% sobre os lucros extraordinários dos bancos. Olha que maravilha. Sabe o que é isso daqui? O que acontece é o seguinte. Lá na Europa, eles estão aumentando a taxa de juros, né? A taxa de juros, a taxa Selic, igual a nossa aqui. E evidentemente, quando aumenta a taxa de juros, os bancos acabam lucrando mais, porque os bancos emprestam dinheiro para os países, os países estão quebrados sem dinheiro, pegam dinheiro emprestado, e daí o banco acaba lucrando mais porque a taxa de juros está mais alta, né? Só que... aí o que acontece? Ela falou assim, não, se você tem um lucro extraordinário, um lucro além do esperado, que é justamente que é um lucro adicional, porque nós aumentamos a taxa de juros, então a gente vai botar imposto no seu lucro. 40% dele volta para a gente. Então, repara, isso daqui é quase como se ela cortasse a taxa de juros por 40%, porque na verdade ela está dizendo que o banco vai lucrar aquilo e vai ter que devolver para ela, para o governo, a mesma coisa, né? Isso foge ao propósito exatamente do aumento da taxa de juros, que é diminuir a inflação. É você garantir que o dinheiro está investido, ao invés de estar sendo usado para... está guardado, ao invés de estar sendo usado para mover a economia, né? Ou seja, aquelas ideias idiotas de socialista. Ah, não, eu fiz uma merda, eu gastei dinheiro demais com pandemia e coisa e tal, isso foi feito lá na Itália também, então agora eu estou com uma inflação muito alta, eu preciso controlar essa inflação, tem que aumentar a taxa de juros. Então, ou seja, a culpa tudo é do governo. Aí, ah, eu aumentei a taxa de juros, o banco está lucrando muito, então vou aumentar o imposto no banco. Cara, que lógica tem isso, está piorando a situação. É a mesma coisa que voltar para trás, né? É a mesma coisa que você entrar num balde e tentar puxar o balde com a alça. Você está fazendo uma mudança e voltando atrás da mesma mudança, né? Enfim, um absurdo essa decisão dela, uma decisão que não vai ajudar em nada, ao contrário, vai mitigar o efeito do aumento da taxa de juros, portanto, vai piorar a questão inflacionária lá na Itália. E, além disso, o que ela não percebe aqui, né? O pessoal adora falar isso. Não, mas tem que tributar os bancos mesmo, porque os bancos estão lucrando muito? Como é que pode? Não sei o que lá. E o pessoal esquece que, na verdade, quem paga imposto é sempre o consumidor final, é sempre a pessoa que usa a coisa no final das contas. Se ela está tributando o lucro dos bancos, o que vai acontecer? Como o banco tem um mercado cativo, tem um mercado garantido até pelo próprio governo, aliás, é por isso que o banco lucra tanto. O banco lucra muito justamente porque o governo proíbe outras pessoas de atuar como um banco, né? Mas vou falar disso depois. Então, o banco, o que ele faz? Ele vai pegar esse lucro, esse imposto novo que ela botou aqui, e vai repassar para os correntistas. E pronto, resolvido o problema. Você que tem conta de banco, que vai acabar pagando isso daí. Seja com rendimento menor na sua aplicação, se você tiver algum dinheiro aplicado em algum banco lá na Itália, o rendimento vai ser menor, ou com tarifas mais altas, ou com qualquer combinação disso daí. No final das contas, é sempre o consumidor final que paga o imposto. Então, esse negócio, não, vou taxar o banco. Meu amigo, o Itaú, o Bradesco, o Nubank, eles estão rindo disso. Acho que faz diferença para eles. Nenhuma. Quem vai estar pagando isso sou eu, é você. É a gente que tem conta nesses bancos. Isso, a gente que paga esse imposto no final das contas, né? Eu acho lindíssimo isso, porque os esquerdistas não percebem essa coisa óbvia. Fica todo mundo comemorando, não porque tem que botar imposto no banco mesmo, ou porque o banco ganha muito dinheiro, e tem que aumentar o imposto deles e coisa e tal. E o Mané lá, pô, por que minha tarifa ficou tão cara, caramba? Mandar um TED tá caro pra caramba, não sei o que lá. Pois é, é isso que aconteceu. Aconteceu a ideia idiota sua, você tá pagando pela ideia idiota sua, né? Então, isso é outro ponto. Aí você pode perguntar assim, mas por que os bancos lucram tanto? Por que tem tanto? Aqui no Brasil também, você pode ver, o governo Lula, nunca o banco lucrou tanto quanto no governo Lula, mas lucrou no governo Bolsonaro, no governo Dilma, no governo Temer, e lucra em qualquer governo. Sabe por quê? Porque eles prestam um serviço que é importante pra sociedade, mas eles prestam isso num ambiente fortemente regulado. Aqui no Brasil, a gente tem meia dúzia de bancos. Houve uma época no Brasil que tinha muito mais banco aqui, não sei se você, o pessoal mais velho lembra. Tinha uma pancada de banco aí, Banco Nacional, Unibanco, não sei o que lá, Bamerindos, tinha um monte de coisa. Agora não, agora tem meia dúzia de banco e olha lá. Por que que tem esse tipo de coisa? Esse fenômeno tá acontecendo nos Estados Unidos também. Porque de tempos em tempos, o governo cria novas regulamentações. Aí fica difícil pro banco pequeno atender essas regulamentações. Só um banco grande consegue atender aquilo. Então vai consolidando, vão ficando poucos bancos. Ficando poucos bancos, o que que acontece? O lucro dos bancos sobe. Você tem menos concorrência. Não tem mais tanta concorrência entre esses bancos. O lucro sobe. É por isso que os bancos têm tanto lucro. É o que eu falo pra você. A melhor coisa que se faria aqui no Brasil pra diminuir o lucro dos bancos é permitir que todo mundo empreste dinheiro pra quem quiser. Por que que uma pessoa não pode emprestar dinheiro pra outra? Qual o problema de ser agiota? Tem um termo pejorativo que eles usam aqui. Não, porque fulano é agiota e coisa e tal. No interior do Brasil você sabe que é normal isso. Tem um monte de agiota aqui não. Baixada Fluminense também, né? Então, isso é muito pior pros bancos do que coisa do governo. O governo regular o banco adora, porque ele fica mais livre. Ele pode cobrar mais caro e sabe que não vai chegar outro banco lá. A maneira de sair disso, de diminuir o lucro dos bancos, é isso. São as pessoas fazendo negócio independente do governo. E com as criptomoedas, isso tem uma chance de acontecer muito grande. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.